Estou me sentindo abandonada. Sentimentos de tristeza, abandono, descaso. Difícil dizer o que toda a família da idosa está sentindo neste momento. Genesi Gregório Borges, de 82 anos, estava desde domingo esperando uma vaga em uma UTI. Morreu depois de pegar dengue e sofrer complicações como insuficiência renal e cardíaca. No sábado a gente trouxe ela, eu trouxe ela de manhã, aí o médico deixou ela aqui medicando. A gente chegou quase três horas e foi embora à noite. Aí ele falou, qualquer hora que ela passar mal, a senhora traz ela de volta. Mas de todo jeito, no domingo, de manhã eu quero ela aqui para tomar remédio, fazer mais exame. Todas as vezes que vinha ele fazia o exame. Fizeram vários pedidos e nada. Vai ver que agora vai sair, com certeza. Porém, eles vão ligar e falam que saiu a vaga. E aí, para quem? É um descaso muito grande. Os filhos contam que no CAIS os funcionários fizeram o possível. Eles acreditam que se a vaga tivesse saído, a mãe estaria viva. Hoje mesmo o médico conversou comigo. Se conseguisse hoje ainda a UTI, ela ia sobreviver. Mas não deu tempo. João disse que foi até no Ministério Público para tentar conseguir a vaga. Ele contou que enquanto a mãe esteve internada, eles tiveram que comprar alguns materiais que estavam faltando no CAIS. Teve que comprar uma anastresia e uma sonda para passar para ela urinar, porque ela não estava urinando, estava muito inchada. Prova de que o CAIS não tinha a capacidade de estar abrigando por tanto tempo uma idosa com a situação que ela estava. Realmente, eu acho que deveria de estar mesmo era fechado, porque muita gente vem da maior intenção para fazer o tratamento. O pessoal, os funcionários, tudo bem, ajuda tudo, faz tudo, mas não tem material. E o problema da saúde em Goiânia vai além da falta de vagas em UTI. A demora nas recepções dos CAIS continua sendo uma realidade dura de engolir. Essa senhora mesmo tem quase 60 anos, está aqui há 4 horas e até agora só passou pelo check-in? Não te chamaram, não te deram prioridade? Não. Como é que a senhora está se sentindo agora? Estou esperando, né? Fico nervosa, a pressão sobe, porque a gente fica agoniada de ficar aqui, né? Vou fazer outra consulta para poder ver que tem dois meses que eu estou tossindo, uma tosseca, vacinei. E estou esperando, né? Tchau, tchau, tchau.